Essa é uma velha história de uma flor e um beija-flor Que conheceram o amor numa noite fria de outono E as folhas caídas no chão da estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor e ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma fase ruim, que ela era a flor mais linda do jardim É a única que suportou, merece conhecer o amor e todo o seu calor Ah, que saudade de um beija-flor, que me beijou depois voou Pra longe demais, pra longe demais Saudade de um beija-flor, lembranças de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu durmo e acordo sorrindo Wise men say Only fools rushing But I can't help Falling in love with you I can't help Falling in love with you Like a river flows Surely to the sea Darling, so it goes Some things are meant to be Take my hand Take the whole life too For I can't help Falling in love with you Ah, que saudade de um beija-flor Que me beijou, depois voou Pra longe demais, pra longe demais Saudade de um beija-flor Lembranças de um antigo amor Um dia amanheceu doendo Eu durmo e acordo sorrindo Um dia amanheceu Obrigado.